Oi gente, eu vou usar hoje o cronograma capilar primeira etapa, eu vou fazer nutrição eu nunca comecei com nutrição, mas dessa vez eu vou fazer então eu vou usar esse aqui de mamão aqui tá dizendo que é uma máscara capilar superfood tratamento que alimenta seu cabelo com creme de mamão calda de açúcar mascavo super restauração ele é uma ação humectante restaura os fios danificados, além de manter a hidratação e a maciez a calda de açúcar mascavo alinha os fios para devolver brilho, condicionamento e movimento natural livre de sulfato, parabenos ingredientes que penetram na fibra e nutrem de dentro pra fora concentrado em vitaminas para recuperar profundamente os fios e cabelos super nutridos, saudáveis e prontos para brilhar aqui é lavar os cabelos, aplicar no comprimento e pontas massageando na direção do crescimento dos fios então, pra baixo, né? até que estejam completamente luvados deixar de ir por 3 minutos, enxaguar bem e se quiser potencializar ainda mais a ação use uma touca térmica por 5 minutos então, eu vou fazer isso vou usar a touca vou usar essa touca aqui que por dentro é laminada junto com a máscara então, vamos lá que eu vou aplicar agora eu vou usar a touca aqui Tchau, tchau. Então vou abrir aqui. Eu nunca usei da Belly, não sei como que é, quais são os cheiros, nem nada disso. Vou usar junto com vocês. Bem lacradinho, ó. Nossa, que cheirinho de mamã. Gostoso. Se todos que forem de frutas, tiverem o cheiro da fruta, muito gostoso. Adorei. Então vamos lá que eu vou tirar aqui. O ideal, depois que lavo o cabelo pra aplicar uma máscara, é tirar o excesso de água pra que a máscara tenha contato direto com o fio, tá? Então o meu cabelo tá assim. Vou tentar dividi-lo. Olha como que tá. Vou começar aqui. Tô muito empolgada. Muito cheiroso. Deixa eu deixar aqui pra não cair. Menina, ele é rosado. Não cai, ó. Adorei. Vou aplicar aqui no comprimento de pontas primeiro. Ó, nas pontas, né? Porque... Olha isso. Daí agora eu vou dividir aqui e enluvar. Acho que vou precisar de mais um pouquinho. Sem puxar pra não varificar o cabelo, tá? Só aplicar mesmo. Como o cabelo tá muito longo, eu não vou forçar muito pra não dar quebra, tá? Então vou aplicar a superficial mesmo. Só ter um controle pra ver se pegou em todos os fios. Pronto. Caiu essa quantidade aqui. Então eu não vou mexer mais porque meu cabelo tá um pouco ressecado. Se eu ficar mexendo, pode ser que haja, quebra e eu não quero isso. Então a quantidade de cabelo que caiu agora foi essa aqui. E agora meu cabelo tá assim, ó. Tá com produto. Eu vou fazer assim. E pra não sujar minha touca, eu sempre coloco um saquinho na cabeça. Pra não sujar a touca e não precisar lavar. Prontinho, vou deixar agir aqui os 5 minutos que pede na embalagem. Em seguida eu vou enxaguar e condicionar somente o comprimento e pontas. E trago o resultado pra vocês. Vou fazer o cronograma completo aqui no canal, tá bom? Então é isso. Deixem um like aí. Comenta aqui embaixo se você já usou alguma máscara da Belle. O cheiro pra mim sempre é fundamental. E o cheiro de mamão é muito, muito, muito forte nessa máscara. Eu acredito que nas próximas aplicações eu vou usar um pouco menos. Porque dessa vez eu usei bastante. Então se acabar no meio do cronograma eu vou lá e compro outra. Porque foi baratinha. Um beijo pra vocês. Fiquem agora com o resultado aqui. Dessa primeira etapa do cronograma capilar de manutenção. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.